Tudo que eu faço Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira tudo que vou receber Se chego tarde ela prega o pau Minhas razões ela não quer saber Tento explicar mas ela não escuta E que sou filho da puta ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Se ela descuida eu pujo de casa E saio rastando as asas sem ela me ver Vou pro boteco pra beber O atrasado no medo danado dela aparecer Se ela me pega me leva No tapa o meu bem quase me mata de tanto bater Os meus amigos conhecem o ditado Que em briga de casado ninguém deve se meter E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Eu sou doido nessa mulher Eu sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você